DJ vou te dar esse papo, é chumbo grosso, faz a faixa de gás, ele nunca pede a linha Aí ô comédia, é o DJ Help, 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 ele nunca pede a linha Help, 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 ele nunca pede a linha Aí, só não pode copiar, seu maquiagem Help, 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 ouch Avisa DJ louco, avisa DJ louco, avisa DJ louco, na faixa de gás, é o piloto Ai ô comédia, é o DJ É o piloto, help, 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 helpies Deve mexer com o Jair está quieto, você está sujeito a ser tirado. Volta pra casa, Romba. A vida de Jair é louco, a vida de Jair é louco, a vida de Jair é louco. Na faixa de casa, é o piloto, na faixa de casa, é o piloto. Tranquilo, não sem desespero. Jair vou te dar esse parque, é o Jair. Vai na faixa de casa, ele nunca perde a linha. Ele nunca perde a linha. Aí, só não pode copiar, seu fã. A visa DJ é louco, a visa DJ é louco, a visa DJ é louco Na faixa de casa, é o piloto, é o piloto, é o piloto Tranquilo, sem desespero, é o DJ é louco É o piloto, é o piloto A visa DJ é louco, a visa DJ é louco, a visa DJ é louco Na faixa de casa, é o piloto, é o piloto, é o piloto Tranquilo, sem desespero